e eu sou ladrão rapaz eu não gosto de trabalhar não sou ladrão não tem velho não trabalho mais não e aí galera como é que tá eu tô aqui nesse tipinho aqui porque tá um frio da na para vocês terem uma ideia eu tô filmando isso aqui e o meu microfone tá lá na puta que pariu com certeza o áudio vai ter saído no início aí uma ó beleza bom galera então eu tô aqui desse tipinho aqui são cinco horas da tarde e eu tô aqui desse jeito parece que eu tô morando no Rio Grande do Sul tá e hoje eu queria conversar com vocês a respeito de sistemas tá eu falei que ia fazer um vídeo a respeito de sistemas o meu humilde belo ponto de vista né uma coisa muito notória que eu quero passar uma explicaçãozinha para vocês aí porque tem muita gente entendendo tudo errado tem gente que chegou já nasceu com já acender de ouro no ramo da tecnologia meninos que nasceram aí em 2010 hoje já estão aí com smartphone na mão e não sabe não sabem da real tá e também tem uns velho também que acha que as coisas continuam do mesmo jeito então antes de mais nada eu queria esse aqui um trocando ideia eu queria que vocês descesse aí dá o like inscreve no canal tá frio pra caralho eu quando eu uso toca vocês podem saber que lá fora tá nevando tá e é nesse nível e eu sofriento para caramba acho que isso ninguém quer saber disso mesmo tá bom galera então vamos lá eu vou pegar um exemplo aqui para vocês vão entender 1100 você você lembra do celular 1100 muita gente não lembra eu tive dois você carregava de 15 em 15 dias cara era isso você carregava smartphone de 15 em 15 dias era um evento carregar um celular tá era um evento cara você não carregava é simples assim assim carregar para baixo para cima não meu filho carregar a bateria dele hoje e hoje eu tenho meu Mi 9 Lite e eu carrego ele todo dia todo dia que eu vou dormir eu põe ele para carregar o Mi 9 Lite tem 4.000 miliampere de bateria 4.000 miliampere sabe quantos miliampere de bateria aqui no 1100 tinha 800 800 miliampere de bateria e bateria tipo lítio tá que é a desses aqui hoje é tipo lipo os lá era lítio acho que era lítio lítio mesmo e é uma uma tecnologia que não armazena muito elétrons então a bateria ela é tipo assim eu vou falar com vocês eu tenho um aparelho que tem essa nossa bateria aqueles tecladinho de TV Box eu tenho um aqui ele tem uma bateria daquela de 800 miliampere bom para me mostrar para vocês não vai ter necessidade não bom e o que que a gente tira em razão disso o 1100 você carregava ele de 15 em 15 dias você usava muito o Mi 9 Lite com 4.000 miliampere de 4.000 miliampere de bateria são basicamente 40 vezes 4 vezes mais bateria é quatro vezes mais bateria quatro cinco vezes mais bateria e eu carregando todo dia porque disso porque o que que 1100 Qual que é a diferença do 1100 para o Mi 9 Lite neguinho tá vendo esse vídeo aqui gosta pensando se esse cara é um ponto não é possível que tá comparando esses dois Smartphones tem que ser tem que ser muito pangópa Qual que é a diferença dos dois tudo 1100 basicamente ele era um telefone ele não é um smartphone ele é um telefone você não recebia e-mails você não batia foto você não julgava se vai mandar uma mensagem recebia mensagem de texto e ligava para as pessoas e nem música se ouvir eu não tinha nada já o Mi 9 Lite tem tudo o Mi 9 Lite tem câmera tem câmera ultra-wide tem slow motion super slow motion tem tela Full HD lembrando que a tela do 1100 é um negocinho cristal líquido desse tamanho aqui ó então aqui nós temos uma tela Full HD tem mais resolução do que essa televisão tá na minha frente aqui ó não tem a mesma resolução dessa desse monitor monitor que eu tenho monitor aqui é Full HD e a mesma resolução do meu monitor aqui um celular de 6.56.40 polegadas de tela e fora câmeras MP3 Bluetooth e aí tem coisa com força onde que eu quero chegar muita gente tá reclamando reclama de bateria do Smartphone é como o Smartphone não dura nada bateria e tal então jovens esse vídeo aqui é para colocar na cabeça de vocês que quanto mais recurso seu Smartphone tiver mais bateria ele vai chupar mais bateria ele vai gastar isso é fato tá quanto mais é bateria quanto mais mais recursos mais bateria ele vai gastar então normalmente quando você vê uma nova atualização você pode contar que ela vai consumir mais bateria tá a não ser que o cara otimize o kernel de uma certa forma que o seu celular não vai gastar bateria aí a questão de otimização de sistema apps em segundo plano e tal e a outra coisa e outras coisas aí tá mas normalmente mudou versão de Android você você tem uma ideia é o Android 10 ele é otimizado para 2gb 2gb de RAM exemplo ele é otimizado para 2gb de RAM certo um celular com 2gb de 10 10 sofrendo mas quando eu digo sofrendo é sofrendo aí o que que as empresas fazem ela começa a tirar recurso deixa o Android basicamente né tem nada tá para o seu celular de 2gb de RAM conseguir rodar a versão do Android porque o Android em si o Android em si o próprio o Android sem nada ele não consome nada de RAM porque ele não tem nada tá já as interfaces dos sistemas que são colocadas aí para você tá usando ela assim elas vão consumir bastante de tudo certo por isso tem muito smartphone sendo capado aí porque eu empresa capa o smartphone a sua bateria vai durar uma hora e já tem recursos aí que consome uma bateria separada e as pessoas não vê que se eu for listar aqui eu vou ficar aqui até amanhã falando sobre isso tá e é esse é o problema cara então quanto mais recurso quando você fica aí louco por uma atualização às vezes você pode tá achando que essa atualização vai melhorar o consumo de bateria mas ela ela piora as vezes você pode achar que é a solução dos seus problemas mas pode ser um problema novo o Ciro mas e aí o que que você me fala nós vamos comprar um celular novo não jogos é conviver com problema tá é saber que se você usar vai gastar tem gente que cara tem gente que quer jogar no smartphone o dia inteiro mas não quer carregar ele não quer põe na tomada isso não que não existe jogos eu tive com pouco m3 aqui que 6.000 mAh de bateria e no uso normal eu usei dois dias no normal tá eu tive aqui fiz teste usei para caramba aqui cara até me cobrou cara até me cobrou para você por você devolver meu eu usei um pouco m3 não é zoeira brincadeiras à parte mas eu usei um pouco m3 assim não usei como principal mas destrinchei o bicho tá jogando eu usei ele um dia então pensa para você ver eu joguei eu tive um bom resultado eu tive uma otimização interessante tá porém eu tive um dia de perda de bateria certo então jovens o que eu quero passar para vocês aqui não é questão de ah o Ciro também só vem com notícia ruim eu não consigo passar mel na boca dos outros cara infelizmente eu não dou conta tá então eu passo para vocês a realidade eu passo para vocês a realidade se você vai usar o smartphone ele vai gastar bateria eu já usei eu uso meu Mi 9 Lite eu vou ser bem honesto para vocês o uso básico eu não jogo eu acho que nem tem jogo instalado aqui eu não jogo eu uso ele no dia a dia o WhatsApp Facebook câmera eu gravo meus vídeos com ele a maioria dos meus vídeos que eu gravo de smartphones eu gravo com o Mi 9 Lite que a câmera dele é maravilhosa redes sociais eu uso intenso eu chego no final do dia com 45 35 45 por cento de bateria tá quando eu tava usando o Note 7 eu consegui chegar com até 40 por cento de bateria quando eu usei o Note 8 usei todos os smartphones que eu tenho aqui eu usei eles como principal eu posso falar de todos com propriedade quando eu usei o Note 8 eu consegui chegar no final do dia com o Note 8 com 35 38 por cento de bateria o Note 10 eu já cheguei com mais eu já cheguei a carregar o Note 10 apenas no outro dia o que que eu vou levar em fazer uma consideração para vocês esse aqui ele veio no Android 9 tá esse aqui veio no Android 10 no Android 9 também esse já veio no Android 11 então que que eu vou falar a ruim que vem para o dispositivo ela sempre vai ser mais otimizada do que as próximas atualizações isso não quer dizer que as atualizações sejam ruins tá atualizações sejam ruins eu particularmente tô gostando muito da 12.5 aqui no Mi 9 Lite eu gosto demais dessa interface no Mi 9 Lite certo mas o que que acontece quando o smartphone vem numa versão do Android essa versão do Android que vem nele é otimizada para ele é é otimizada ali e tal tá existe né certos problemas por exemplo o Redmi Note 10 na MI por exemplo é problemático para caramba teve uma pá de atualização já na Europa ele é muito mais otimizado mas aí é é questão de regiões tá então já agrega outro assunto que possivelmente seria de outro vídeo o que eu quero passar para vocês é o seguinte quando o smartphone vem numa interface bem no Android 11 por exemplo eu otimizo ele lá na fábrica para o Android 11 as atualizações recorrentes serão a base de de testes de programas e para ele funcionar beleza também mas você querendo ou não a otimização cai um pouco de atualização para atualização tá a otimização que eu digo assim ah vai ficar impossível de usar não não é isso é isso jovens é o que eu digo desempenho recursos tá o celular foi construído para aquele tipo de de sistema com aquele recurso atualizações sequenciais não são prioridade quando você tá fazendo um smartphone tanto que as empresas aí seguram atualização não manda atualização criam cronogramas criam testes beta criam uma pá de coisa para poder fazer o negócio tá funcionando beleza jovens então é isso o consumo tá consumo de bateria vai ter assim tá consumindo demais bateria sabe como é que você vai descobrir que está consumindo bateria e larga o celular quieto coloca o sistema e larga lá deixando os dois dias em standby você mas eu quero usar o smartphone aí outros 500 aí você vai gastar bateria não tem jeito certo mas se você deixar em standby e a bateria durar duas durar um dia você pode ter certeza que tem alguma coisa errada tá porque a partir do momento que você ligou a tela do dispositivo e desbloqueou você tá usando tudo aqui dentro tá funcionando para te entregar resultado pense nisso um blur no centro de controle uma câmera que você que você ativa um jogo que você vai jogar principalmente na Xiaomi você você joga até acesso o jogo você abre o aplicativo de segurança isso que você abrir o jogo na MIUI 12 você abre o jogo e o Game Turbo automaticamente os dois são abertos juntos então você tá abrindo o jogo o Game Turbo para abrir o Game Turbo precisa abrir o aplicativo de segurança quantos quantos aplicativos são ligados ao aplicativo de de segurança porque ali você tem vídeo top box que você abre janelas flutuantes jogando os jogos você tem acesso ao seu WhatsApp você tem é acesso às configurações acesso à câmera gravador de tela tudo ali pré ligado para você tá usando aí você não quer gastar bateria ainda o negócio pensa nisso comentem nos comentários e o que que vocês acham sobre isso quem gostou tem um trem quem gostou dá um like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau